O gato meu, que ninguém viu. O gato Gil, o gato Gil. O seu parabéns. O estado estrangeiro. Onde está o dinheiro? Adoro! Gente! Eu não tô acreditando! Trava na beleza e congela na riqueza! O que você está fazendo, maricão? Você está roubando. Pegando emprestado. É bem diferente. Eu não creio que você seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu estou muito decepcionado. Fazendo a moralista endividada. Vai dizer que você não queria pegar um pouco também. Alejandro! É a nossa única oportunidade. De ter uma casa igual do Rodrigo Faro, cara! De ter uma sala igual da Ana Rickman! Que sonho! Jamais faria isso. Eu sou muito ético. Mas eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso pela bicha que comeu, Alejandro. Por nós! Que lindo! Que romântico, maricão! Mas... Não, isso é certo. Tá certo, sim! Quando a bicha comeu chegar num patamar de uma Versace, a gente pega e devolve o dinheiro pra pessoa. Tá tudo ok! Não! Não pode deixar! Donald, eu jamais me perdoaria. Eu vou levar essa maleta. Ninguém encosta nessa mala! Sai daqui! Tá? A gente vai devolver o dinheiro com juros pra pessoa. Tá bom? Ela vai ter até lucro! Meu amor! Você quer levar um triplo carpal mortado nessa fuga? Maricão! Minha essa maleta! Que graça! A hora! Essa maleta! Oi! Nossa! Vem cá, onde? Você vai todo chique assim! Dona Jo! Eu estou aqui hoje pra falar de um assunto muito sério! É? Investimento! Tô com um novo negócio que vai abalar as estruturas da bolsa de valores! Olha o nome! Home Office! Internet Banking! Love, love, love! Dona Jo! Love, love you! Investments! Nossa! Você falando assim até que esse negócio soa bem, hein? Agora Jo! Ah? A senhora dá o dinheiro e a gente multiplica, multiplica, senhor, multiplica, multiplica, senhor! Esse é o mantra do negócio, entendeu? Multiplica, senhor! A gente faz o seu dinheiro render! A gente investe ele pra você! E agora eu queria te apresentar o meu assistente, trainee da empresa e sócio! Ai, ela tá chique, hein? Curtiu, Dona Jo? Curtiu! Você devia andar sempre assim! Ah, só os teus olhos! Meninos, eu mal tenho dinheiro pra pagar as contas! Que dinheiro pra investir, gente? Dona Jo, Dona Jo, a senhora tem uma mina de ouro aqui dentro dessa cobertura, Dona Jo! Dona Jo, esta mala pode te deixar milionária! Milionária! Você contou pra ele? Eu? O quê? Contou! Não, 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 não! Que não, 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 não! Coisa minha, coisa minha! Faro meu! Eu farejei que aqui nesse apartamento tinha uma grande oportunidade! Que oportunidade, gente! Essa mala nem é nossa! Mas é exatamente por isso, Dona Jo, é pensando no dono da mala, entendeu? Cada minuto que essa mala fica aqui nesse apartamento, ele tá perdendo dinheiro! Como assim, Macraia? Raciocina comigo! Se essa mala cheia de dinheiro fica parada aqui dentro dessa casa, ah, o que que ela é? Ela é uma mala cheia de dinheiro parada aqui dentro dessa casa! Agora, se nós pegamos esse dinheiro e investimos ele, ele vai multiplicar! Daqui a pouco, a gente podemos devolver a mesma mala com mais dinheiro pro dono dela e a gente ainda ganhamos uma comissão! Cigaro de ouro, garoto de ouro! Muito bem! Eu aprendi, garoto! Dona Jo, aqui o risco é zero e o lucro é certo! É não, fora que esse negócio de ficar guardando dinheiro embaixo de colchão é furado! Ainda mais dentro dessa casa, Dona Jo! Com essa gente aí, imagina! Oh, imagina! Eu não sei não, gente! E ó, eu sou conservadora com esse negócio de dinheiro, tá? Que isso! Olha! Olha pra Thomas! Confia em Thomas! Thomas, ele é criado no meio disso desde criança! O moleque é um rato de investimento! Não, não, não! Quando era criança, brincava de banco imobiliário com dinheiro de verdade! Libras esterlinas! Ali! Gente, ó... Por que vocês estão assim todos alinhados? A gente viramos sócios! Sócios? Sócios de quê? De um clube? Dos que não trabalham? Nossa! Peraí, peraí! Falou agora a funcionária do mês! Garoto, você me respeita, tá? Que eu faço aqui, ó, uns 500 stories por dia! Calma, gente! E... Ô, Jéssica! Eles dois estão aqui tentando me convencer a investir na bolsa! Mas o que eles entendem de investimento? O Thomas, por exemplo, tá investindo em mim, investindo, investindo, mas aplicar que é bom, nada! Ô, garoto! Meu investimento em você é a longo prazo, tá? Tipo, um dia eu quero casar... Olha! Dona Jô, Dona Jô, Dona Jô! Aqui o investimento é rápido, tá? Retorno é rápido! Confia em mim, Dona Jô! Confia em mim! Isso é verdade mesmo! Confia em mim! Isso é melhor do que jogo do bicho! Eu mesmo investi! Botei 10 real, ganhei 50! Dona Jô, imagina só o lucro que vai dar com essa mala cheia de dinheiro! Ah, gente, será? Será? Não, mãe, peraí! Você tá pensando em investir o dinheiro que tá aí na mala? Cara, eu tô... olha só! Eu tô muito decepcionada com você! Não, peraí, peraí, gente! Que eu tô aqui bem confusa! Claro, Jessica, você tem toda razão! Imagina eu investir um dinheiro que não é meu! Ainda bem que existe uma pessoa pra trazer uma voz, uma consciência, uma ética nessa casa! Vai dar pros caras o dinheiro? Dá pra mim que isso é sobrinha! O que é isso, cara? 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 Caramba, dona de hoje, eu só estava trazendo a maleta pra senhora. Ah, ô sonso, vai, conta outra que não cola. Bota a maleta aí. Bota essa maleta aqui. Passando a perna. Fala sério. Eu vou dar um jeito nessa maleta antes que vocês façam uma besteira maior ainda.